Estamos confiantes porque vimos numa sessão de bons resultados, então isso claro que influencia a motivação e a confiança da equipa e é nesse registro que queremos continuar a estar, é vitórias e estar confiantes e estarmos contentes a jogar. É uma equipa de escala inferior certo, mas se estão aqui é porque têm mérito passar. Tiveram que passar outras eliminatórias para chegar até nós, ou seja, também têm o seu valor. O Famalicão tem que continuar a ter a mesma atitude, o mesmo respeito pelo adversário, como têm tido em todos os jogos até aqui, tendo em conta que é um adversário de escala inferior, mas o Famalicão tem que impor o seu jogo e continuar a ser responsável e profissional na maneira como joga e como encara cada jogo. Sim, 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 claro, mudanças tendem sempre a ser para melhor e desde que o Míster chegou ainda não tivemos nenhuma derrota, ou seja, também estamos contentes com isso e claro que como atletas queremos sempre ganhar e se temos um Míster que nos proporcione e nos ajuda a isso, claro que estamos contentes com isso. Sim, já joguei contra esta equipa há uns anos atrás, quando ainda estavam na Liga BPI. Como o Míster disse, já tem conhecimento do que é estar na maior liga de futebol feminino em Portugal. É uma equipa que claramente quer vir aqui disputar a passagem aos quartos de final, porque os jogos da taça, como toda a gente sabe, têm outro sabor para nós. Então acho que vêm motivadas e temos que contrariar isso com o nosso profissionalismo e o nosso...